O chadinho aqui, ó, tem que ser assim, sabe? Tem que ser assim, ó, tá vendo? Vamos lá, olha, assim se faz, ó. Pra quem fala que não tem como, pra quem fala que é difícil, tá aí, ó, entendeu? É só terminar um pouquinho, ó, pôs isso aqui, puxou e atirou, ó. Pôs isso aqui, puxou e atirou, tá vendo? Põe do lado, ó, e tira. E cada vez vai pôr mais longe, ó. Quando você vai pegando a manha, você vai pôr mais longe, ó, certo? Tá aí, ó. Pra quem fala que é difícil de fazer, é complicado sim de fazer, certo? Mas quando você pega a manha, vai embora, certo? Detroit, é isso aí, ó, tá vendo? Se você faz, eu também consigo fazer, Detroit. Do mesmo jeito que você, ó. Não perfeito como você, que é um pouquinho, mas tá aí, ó. Certo? Isso aí quem faz muito é o Detroit, joga muito. Pra mim, ele tá limpo.